Não vendo esse voo, por dinheiro nenhum, ele é lembrança do que se foi, ele não é um doido meu. Não insista meu amigo, ele não está à venda, vai ficar até o fim comigo, ele é rei nessa fazenda. Uma vez foi preparado, pra ser mostrado na feira, tava bonito ou danado, foi o melhor boi da fronteira. No dia que foi premiado, uma cabocla se aproximou, e quis me fazer um agrado, quando pra mim ela olhou. Uma faísca de paixão, me queimou naquela hora, cutucou meu coração. Como se fosse esfora, por ela me apaixonei, e foi minha companheira. Só Deus sabe quanto gostei, daquela acabou pra fazer. Um dia o destino traiçoeiro, levou a cabocla armada. A dor que sentiu este bem cheio, foi pior que mil facadas. Esse boi foi o motivo, de eu conhecer quem tanto amei. Olhando pra ele, revivo, os bons momentos que passei. Lai, 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 lai Obrigado.